Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal E dessa vez estamos no Gladiators Glory Gladiators Glory Estamos meio atrasados hoje porque estamos numa correria danada Mas já tá acabando a reforminha aqui Já acabou, né? Falta só pintura agora Agora só falta pintura Que ainda vai dar um pouquinho de dor de cabeça Mas... Deu aquela reforminha na casa, né? Pra morar esse ano que foi necessário Até a nossa casa ficar... Primeiro giro? Que chance Pra gente começar a construir nossa casa Vem, vem bonito Nós jogamos esse jogo esses dias pro Canal 2 Só que não... Não veio bônus Será que hoje ainda vai pegar bônus? Faz a sua, amor A sua é a minha É? Eu tô fazendo Nossa! Vem, vem o Ilde Nossa! Nota! Ah, na primeira ou o quê? Na terceira? Ai Tem um pouquinho mais Pra não ficar gritando tanto Porque já tá tarde Você tá dizendo assim que eu tô gritando muito, né? Aham Não foi uma direta Mas pode ser direta essa Porque já ali em cima vocês conseguem ver, ó Nove e vinte Da noite Mas vamos nessa Nossa! A Bianca adora, velho Porque tem de sessenta, né? Eu gosto, cara Porque dá pra fazer bem a estratégia Você vai fazer a minha junto com a sua? Quando que você vai começar a minha? No de um quanto? No de um e vinte Nossa, vem Nossa, vem Vem bonito, vem bonito Que a gente não pegou no outro dia Vai Vai pegar o leão ali, tá? Leão não, tigre, né? Você vai ficar falando leão Máscara na segunda Mascarado? Ou a na primeira ou a scatter? Ah, vai vir no lugar errado, mano Nossa, acabou muito de comer Eu tô até Com um arrotão preso aqui Eu também tô Tá? Ah, então não é só eu Tá de boa, então Eu achei que era só eu Que era a boca de alface Boca de alface? Boca de alface Boca de algodão Opa, pulou uma aí Very nice Quem foi o Paulão? Aquele que pegou no seu botão Ah não, Bianca Botão não Te amo, meu amor Ai, amor Hoje ainda a gente tem que gravar Mais um pro segundo canal Mais um pro terceiro canal Não, mais dois pro segundo canal Nossa, tá corrido, velho Atrasou tudo nossos vídeos, galera Atrasou tudo, galera E como a gente tem vídeo pra entregar A gente tem que fazer Hoje ainda Mas vamos nessa Bom que vocês vão ter muito vídeo pra assistir Só amanhã cedo ou agora Eu quero ver vocês não assistirem, viu? É, vamos assistir, por favor Tô de olho Tô de olho também Nossa, tem um cabelo aqui Tá, dezão Ô, dezão não Dezinho Mas amanhã já vai sair um vídeo cedo Dez horas da manhã, hein? Amanhã vai ter vídeo novo E vai ser duelo Ah, mano, você vai dar spoiler? Não vou dar spoiler Eu vou falar que é um duelo Um duelo cedo pra vocês Já vai dar um spoiler Não vou, Bianca Amei Nossa Tá chegando quase na estratégia do Paulão, hein? A da Bianca só tá... Opa Escorregou Filho, é uma estratégia junto Não é a estratégia da Bianca Que não presta Do Paulão só que presta É uma estratégia junto Sim, em conjunto É uma dupla, é? É Palhaço Estratégia ruim agora do Paulão é amassado Palma essa conexão É uma estratégia junto, filho Brincadeira, amor Calma, é junto, sim É os dois É o conjunto É o casal Calma, pronto Falei Você é o conjunto Você fez o combo de estratégia Pegou a sua e juntou com a minha Ficou linda, maravilhosa Gostou agora? Tá vendo, galera? É assim que você tem que lidar com a leoa Você tem que, tipo, amaciar a onça Tipo, você chega Ai, meu amorzinho Tudo bem com você Agora me dá dezão? Tá vendo? Aí, ó Ele tava esquecendo Nossa, mano Deu isso na boca pedindo Vai tomar o maior barro, mano Você escovou o dente hoje? Nossa, Bianca Você é chato, hein, mano Escovou o dente hoje Mano Mano Tá com o orégano preto no dente É que eu comi pizza agora, galera Acabamos de comer pizza Tô brincando, galera Tô brincando também do orégano Ah, eu tava aqui tentando tirar, Bianca Era tudo zoeira, mano Ele era pig new Eu aqui tentando tirar o orégano Veio o wilde Leão na primeira, mano O que? Mano, é um wilde Leão, Bianca Conte que isso aqui é leão, mano Isso aqui é um tigre, velho É o trigue, é o trigue Como você quer que vim? Se você falasse que era tigre, tinha vindo Tinha vindo Não, é porque você pediu o wilde Ah, é? Mas o wilde também podia saber Sim, porque no meu coração tava que era trigue Trigue? Não é nem mais tigre, é trigue Isso aí, tchau Claro, meu amor Que tonto Nossa Tá começando a machucar, Bianca Quanto que a gente começou? 200 Vamos até 100 Se não der bom, vai embora Mas se você ver que tá muito ruim A gente pode ir pra outro jogo também E tentar em outro E às vezes não compensa insistir tanto Eu acho que deveria ser 50 aí E 50 em outro Já que não veio, tchau Não vou me ficar insistindo tanto A gente já quebrou 3 vezes esses dias Insistindo no mesmo jogo 10 na primeira e 15 na segunda Ai, faltou um scatter, velho Beleza Ai, não, tinha que ter continuado Beleza, continua Ah, não Tinha que ter vindo o J Depois do escudo Beleza Aquela terceira Por favor Boa Vira o wilde 5x Tá bom, continua Ah, tinha que continuar Fez ponto Tá, ai, tigrão Nenhum dos dois Que tigrão, mano Tigrão na segunda, mano Tinha tigre pra todo lado Só faltava na segunda Poxa É porque eu sempre confundo, gente Leão e... Mano, mas o leão ali tem aquela jubona, Bianca Grande Tá tipo um cabelão Você quer pegar um leão? Deixa eu ver Vem Ai Nota Tem muita chance Tem muita chance Cada segundo é um scatter Ai, mas... Cada segundo é um scatter Vem Scatter Ah Dez na terceira Nossa, vai quebrar a pay, Bianca Vou testar a outra Vem o bônus Por favor, mano Ele não tá conectando o bônus Todos esses dias Só que é um jogo legal de jogar Mas ele não tá conectando legal Nossa, vai Não pega nele, não? Não pega nele, não Vai O que é na segunda Na terceira Carra boa E o que é na terceira Ai, ô, Trig Tá, tá ruim, velho Vai, vambora Pelo amor de Deus Você tem que parar Com esse negócio De querer insistir muito Num jogo Não tá conectando Vambora A gente tem outro Você quer fazer isso Mas a gente falou assim Que é até 100 Por isso que eu continuo aí 150 Não Ele não Falou que ia deixar 100 Só nesse vídeo É Não ia gastar Ele jogava os 200 pontos Não ia jogar os 200 pontos Tá doida? Ia jogar 50 Nenhum 50 no outro Deixava 100 Já sei Qual? Safari Safari Wild É um jogo muito massa Também Massa Ah Delícia Uma É, delícia Porque não é você, né? Ah, mas já joga Mais alto Não adianta Calma Tá Conecta ali O Jota Beleza Aí Um leão Isso é um leão Olha o tamanho da juba Do leão, mano Digamos que ele é um pouco diferente É um pouco, né? Ou é muito? Não, ele é um pouco Não, é muito Tá, vem o Jota na terceira Nice Jota na segunda Isso, falei errado Falando de errado Tá, vem o K na segunda Nice Beleza, continua Beleza, vai catar os Jota tudo Beleza Continua Ai Eu tô mal Tava de um bônus, velho, nele Ele é chato Ele é chato pra vir em bônus E ele não dá pra comprar Ele é elefante na primeira Nossa, tinha elefante pra caramba, velho Olha o leão quanto, mano Mas não dá pra pegar até a esquina Porque não tinha na segunda O que eu tô falando Tá, vai pegar o A Tem que ver o K O K Agora na primeira K na primeira Eu vi girafa Agora é a hora Agora é a hora Ah, não é não? Ah, não é não Ai Ai, meu amigo Meu amigo não vai embora Meu amigo, se a gente for harvão Você não vai ganhar mordidita Se a gente Se a gente for Mas se morde você mesmo Não sou Não sou saco de mordida Ai, gente O leão não Elefante Beleza Vai pegar os elefantes até a esquina Nossa Ai, vem pouco Porque tava abaixo Muito Ai, a zebra Zebrinha, zebrão Quem é paulão Não sou eu, não Aquele que pegou aqui Pegou no munição Ai, tem chance Vai pegar Vai pegar o cabeçudo Beleza, cabecinha A cabecinha O tamanho da cabeça Do cachorro do bichinho Cabeçudo Onde? O suricato É verdade Nossa, faltou um, mano Eu percebi que ele não tá fingindo mais Tanto bônus Porque quando eu jogava Ele pediu mais Deu uma parada Ele fingia pra caramba Agora nem fingia Nem finge Nem vem Zebra na primeira Tu não pediu, velho Nossa Bianca quebra a banca Um, dois, três Ah, por que? Tá Continua A zebra, Bianca Ai, mano Tá Vem lá na primeira Então Nossa, de novo Esse Birubilo Que eu esqueci o nome Falaram no comentário Mas esqueci Birubiru Tá Tá difícil Foi difícil Foi 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 verdadeiro Ai, sincero Foi no 1 em 20 Vambora Aqui tava conectando melhor Não tava? Vai no 1 em 20 Aí, vai Dezinho Vamos nessa Só que tira daí Isso Toma Pra você ficar ligeira Só pra você ficar suave Jota na segunda Ai, tinha que vir mais alguma coisa, velho Pra ele devolver melhor Vamos na conexão Toma mais essa Vem o chifrinho Chifrinho Boa Tá bom também Agora tá difícil Tá difícil Beleza Vai pegar o chifrinho É o viado Vem, vem o viadinho Vem Ai Ai, é na outra pileira Agora ferrou 11 conto, tá? Beleza O que? Hum, caldo paulão É, confia no paulão Obrigado, viu? Negócio de ficar diminuindo Vamos pra cima Vamos nessa Mais dezinho Mais dezinho Porque conectou gostoso Vai servir o O bônus Eu ia falar o vídeo Vai servir o vídeo Chifrinho, chifrinho Na terceira Na segunda, mano Tô contando tudo errado Acho que eu tô com a visão turva Beleza Elefante na primeira Pra nós ficarmos felizes Ah, elefante Não era zebra Beleza Olha ele O chifrinho É viadinho Chifrinho Chifrinho Não é viadinho Ele é O viado é o outro Vem Passou Vem mais um Vem mais um Vem mais um Tava ali em cima Vi a bundinha dele Vem, agora vem Vem, agora vem Não, duas seguidas não dá Para não ir embora feliz Para não ir embora feliz chorando O intenso foi verdadeiro Salafrário Sei que fui capaz Fiz até demais Nossa, a zebra na primeira, Bianca Tá, tem chance Tem chance Tava vindo três, mano Bora Ainda vai até cem Vamos deixar cenzinho Para o próximo vídeo Hoje a forra não vê P, boa Tá Nossa, olha ali O chifrinho Era a forra, mano Ai, um bônus no final Vai Nice Continua Girafa Nossa, a girafa Tava bem mesmo, hein Tem mais duas rodadas De novo Vai Beleza Vai conectar também E Agora parou Tá difícil Ai, tava difícil É Opa Nossa Tem muita chance Tem muita chance, mano Vamos sair desse vídeo feliz Alegre Vamos dormir Chorando de felicidade Olha o quanto cá, velho Pena que não vem na terceira Ai, para, para Vem, mano Vai conectar Na terceira não Falei na quarta Vai agora, mano Mano, tem muita chance, velho Se não vinha Porque não ia vir nunca mais Vai vir nunca mais Foi capaz Verdadeiro E hoje quebramos Quebramos não, né Menos cenzinho Ainda bem Ainda bem que fizemos A forra magnífica No vídeo anterior Ainda bem Ainda bem Mas esse foi mais um vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Galera, não deu para forrar Trouxemos um conteúdo diferente Que foi no Safari Wild No No Guardi Guardiãs Glória Of Glória Acho que é Gladiador Gladiator Glória É, fica de Gladiador Lembrei disso Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Curte e comenta muito esse vídeo Se inscreva no nosso canal Beijo na bunda E até segunda, galera Beijo Beijo Falou Tchau Tchau